Marcelo Boioli É e veja só, nesta quarta-feira uma mulher de 41 anos procurou a delegacia de polícia depois que sofreu um estelionato Ela que é moradora da avenida Padre Antônio Cesarino disse na delegacia que através do Facebook viu uma geladeira sendo vendida no valor de R$ 1.200 Ela negociou com a vendedora e durante essa negociação foi convencida a fazer um pix no valor total para conseguir o refrigerador Para convencê-la, a vendedora usou o seguinte argumento de que havia vendido outros móveis aqui para moradores de Araraquara e que o caminhão iria trazer esses móveis incluindo o seu refrigerador O caso foi registrado em boletim de ocorrência depois que a vítima percebeu que ao pagar toda a conversa foi deletada do sistema de conversas do Facebook E neste caso, a polícia civil deve investigar mais este caso do estelionato É, tem que tomar muito cuidado com aquilo que é anunciado nas mídias digitais de venda porque os criminosos golpistas estão aí usando inclusive nomes de pessoas que às vezes você até conhece Então, mas a verdade, Chico, é que eles usam os argumentos mais convincentes possíveis Então dizendo, olha, como eu não vou ter que certamente que eu vou economizar no frete Então, já vou mandar Então, você já aproveita aí porque vai ficar mais barato porque não vai ter frete, né? Então, a pessoa acaba caindo achando que realmente está fazendo um ótimo negócio Eles usam tudo quanto é de argumento Agora, é você que tem que estar atento porque senão cai mesmo e cai feito um patinho, né? E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação Deixe também o seu joinha Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui desses debates, dessas discussões Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você Vai receber sempre essa informação Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando